Alô amigos e amigas, esse é o programa Agenda Econômica que hoje vai analisar o Plano Safra 2014-2015. O nosso convidado é o senador Cidinho Santos, do PR, do Mato Grosso. Para o Plano Agrícola e Pecuário 2014-2015, o governo federal liberou 156 bilhões de reais. Serão 112 bilhões para financiamentos de custeio e 44 bilhões para programas de investimentos. Um aumento de 14,7% em relação ao ano passado. Além de mais recursos, o governo oferece vários programas de incentivo ao produtor rural para modernizar a frota de máquinas agrícolas, facilitar o registro de imóveis rurais e aumentar a capacidade de produção. Segundo o governo, 85% do crédito no Plano Safra terão juros controlados, ou seja, abaixo das taxas de mercado. O setor calcula que com esses investimentos, a produção brasileira de grãos deve atingir a marca histórica de 200 milhões de toneladas. Para nos falar sobre isso, nós temos aqui o senador Cidinho Santos, que agradeço muito a presença aqui conosco. Eu que agradeço a oportunidade de estar mais uma vez aqui falando aos telespectadores da TV Senado de todo o Brasil. Senador, você acha que esses 156,1 bilhões são suficientes para manter o ritmo de crescimento que o setor do agronegócio vem registrando, pelo menos desde 2012? Acredito ser suficiente, além de ser suficiente, a própria presidente na solenidade de lançamento do Plano Safra, na última segunda-feira, ela deixou bem claro que se faltar recursos, o governo vai colocar mais recursos. Então, se 156 bilhões não forem suficientes, o governo federal, juntamente com o Ministério da Fazenda, tem a disponibilidade de injetar mais recursos. Isso vai fazer com que os nossos produtores rurais de todo o Brasil se mobilizem para, como você disse, temos aí em 2015 uma safra recorde ultrapassando 200 milhões de toneladas de grãos. Isso para nós será um recorde histórico e aí, pela primeira vez, passando aos Estados Unidos, que é o nosso sonho, principalmente na questão da soja. O senhor lembrava aqui que em 2002, conforme mencionado também, os recursos destinados ao Plano Safra atingiam a marca de 15 bilhões. Como é que o senhor analisa esse crescimento nesse período, considerado, inclusive, que politicamente o PT não seria mais sensível às demandas do agronegócio? Exatamente. Nas eleições de 2002, o setor do agronegócio tinha muito medo da eleição, na época, do presidente Lula, em função dessa ligação do PT com o MST, que é histórico. E, na época, eu me lembro muito bem que o senador Blairo Maggi, na época governador, foi um dos únicos, de repente, pessoas do setor do agronegócio que veio no segundo turno apoiar a eleição do presidente Lula. Então, aquilo, no próprio estado do Mato Grosso, causou muito espanto da decisão do Blairo Maggi, na época, governador, e apoiar a eleição do presidente Lula. E eu, numa conversa com ele, também quis entender, porque até então eu não era eleitor do Lula e nem do PT, e ele me explicou o seguinte, falou, se todo mundo for para o lado de lá, quem é que vai conversar do lado de cá? Então, alguém tem que estar aqui conversando para fazer esse contraponto. E aí, após a eleição do presidente Lula, ele esteve no Mato Grosso, em uma das propriedades do então governador Blairo. E, de lá para cá, o setor do agronegócio só tem a agradecer, porque o governo do presidente Lula, depois do presidente Dilma, entendeu a grandiosidade do agronegócio brasileiro e colocou os recursos necessários. Naquele momento, em 2002, o setor passava por uma crise histórica. O dólar controlado, os recursos para o crédito rural insuficiente para atender a demanda, como nós colocamos, é 15 bilhões de reais, depois de 11 anos, esse valor para 10 vezes mais, 156 bilhões agora. Então, tudo isso fez com que o agronegócio crescesse no Brasil em função muito da punjança do setor, da valentia dos agricultores, mas de nada adiantaria essa disposição, essa coragem dos agricultores, se o governo também não tivesse feito a sua parte ao longo desses anos, a partir de 2003. Agora, o governo tem encontrado uma certa dificuldade na administração das taxas de juros. A presidenta Dilma reduziu as taxas no primeiro momento, depois teve que elevá-las novamente. Mas ontem, ao anunciar, ou seja, no dia do anúncio, ela frisou que 85% do crédito destinado ao setor do agronegócio, do plano safra, estariam subsidiados. Como é que o senhor avaliou essa posição da presidenta? Se você fizer a comparação dos recursos da safra de 2013 para 2014, nós temos uma Selic na faixa de 7,5%. Agora nós temos uma Selic na faixa de 11%. Então, o juro para o custeio do produtor é subir 1%. Então, quer dizer, ele ainda está muito abaixo daquilo que seria, se fosse acompanhar o mercado para a infração, aí esse ano também previsto nessa casa de 6%. Então, o que a presidente falou é a realidade. O governo tem subsidiado o setor da agricultura brasileira, do agronegócio, não só no custeio da safra, dos investimentos do prantil, mas também na aquisição de máquinas e equipamentos. Nós tivemos aí o juro voltando o Modern Frota, que é um programa interessantíssimo, não só para os agricultores, para os caminhoneiros, mas também para a indústria. A indústria brasileira é porque vai poder voltar a fabricar esses equipamentos, colhedeiras, caminhões, a juros de 4,5%. Então, quer dizer, fica abaixo da infração. Então, eu acredito que o governo, apesar desse ajusto um pouco para cima do juros em função do aumento da taxa da Selic, mas ele foi muito menor do que seria se tivesse acompanhado o aumento da taxa do último ano. E esses juros, até pouco tempo atrás, era na faixa de 14% ao ano. Então, ainda nós estamos numa situação bastante favorável. Agora, a presidenta também chegou a frisar, e o ministro depois explicou isso, que são 156,1 bilhões, mas se gastarem todos os recursos, na totalidade, haverá a possibilidade de um aditivo, de um acréscimo. Como é que o senhor vê essa possibilidade? Acho que vai gastar tudo isso? Vai ser necessário um incremento aí? Eu acredito que o setor vive um aumento positivo e dentro do plano safra, dos 156 bilhões, tem recurso não só para o plantio, mas tem recurso, como já disse, do Modefrota, do programa de armazenagem e alguns outros programas na área de pecuária que também foi atendido. Então, quer dizer, a área do setor de agropecuária é um setor que estava bastante reticente, que não tinha nenhuma linha de financiamento para o confinamento, para você fazer a terminação de bovinos. Nesse plano foi incluída o setor de agropecuária. Não tinha nenhuma linha para aquisição de matrizes, e também nesse programa foi incluída a aquisição de matrizes para que puder, nós temos, ao longo dos últimos anos, em função da crise na agropecuária brasileira, muito descarte de matrizes. Isso acabou que encareceu muito hoje o bezerro, que se fala de esmama, que vai para a terminação, ficou praticamente inviável. Então, esse incentivo para a retenção de matrizes é importante, sem contar também do programa ABC, que é a agricultura de baixo carbono, que o valor saiu de um milhão por tomador para dois milhões, praticamente dobrou. No caso do financiamento para a retenção de animais, compra de matrizes e tudo, também é um milhão por cada beneficiário, ou seja, por cada CPF. Você acha que isso atende, dada a complexidade do setor, dessa atividade? É, atende, geralmente, o produtor de matriz, o pecuarista que cuida de matriz, geralmente são médios produtores, não são grandes produtores. O grande pecuarista, ele geralmente trabalha com a terminação. E quando se fala que é, nós estamos falando aí de médios produtores, geralmente são famílias, então se fala por pessoa. Então, geralmente tem o pai, tem o filho que está na atividade e é um milhão por CPF, mas não inviabiliza que alguém dentro da própria família, que tem as condições necessárias, possa buscar um financiamento e utilizar um valor maior. Analisando esse total de recursos, 156,1 bilhões, nós temos que 112 bilhões de reais são financiamentos de custeio e comercialização e 44 bilhões para programas de investimento. No que tange investimento, que esse é sempre um tema muito controverso. Aí está de bom tamanho o volume que foi apresentado? O volume é interessante, mas não é suficiente, com certeza. Nós temos aí um gargalo muito grande, que é a questão de armazenagem. Armazenagem é o principal gargalo hoje? É o maior gargalo, principalmente no centro-oeste, porque se você pegar o Mato Grosso, na safra 2013, 2014, 2014 não temos fechado ainda, mas de 2012 para 2013, ele produziu 40 milhões de toneladas do Estado. E tem a capacidade de armazenagem de 26 milhões de toneladas, quer dizer, 14 milhões de toneladas do que se produziu a mais, ele fica no tempo que você acompanha na televisão. E aí é aquela loucura para retirar esses produtos do Estado, para levar para outras unidades das federações. E teve um momento que nem contratando todos os caminhões disponíveis todos no Brasil, conseguiria tirar aquele volume excessivo da safra que existia no Estado. Esse é um tema que nos leva a pensar, né, Senador? Que o Brasil já teve uma Cibrazen, que o Brasil poderia ter também um transporte ferroviário mais desenvolvido. Como é que o senhor analisa esse tema? Exatamente. Esse do excesso de produção é um problema bom, né, porque é uma coisa muito positiva, tem excesso de produção, mas aí vem tudo aquilo que a gente falou, do que se esqueceram no passado da questão de logística, as ferrovias foram abandonadas, nós ficamos hoje praticamente com o modal, que é o modal rodoviário que realmente está estrangulado. E quando você sai do Mato Grosso hoje, só tem dois portes, né, no centro-oeste é Santos, o Paranaguá, o Itajaí, e esses dois portes também estão estrangulados. Então, a partir também do governo do presidente Lula e da presidente Dilma, que se fez um compromisso de terminar a BR-163, que é uma saída importante, principalmente para o Mato Grosso, porque se nós estamos falando aí de uma produção de 200 milhões de toneladas de grãos para 2015, disso 45 milhões vai ser produzido no Estado do Mato Grosso. Então, praticamente é 30% quase da produção nacional, né? Certo. Então, esse modal saindo pela BR-163, a expectativa é que, falta 200 e poucos quilômetros para concluir, que em 2015 boa parte dessa produção já se sai pelo porto de Miritituba, no Pará. Então, isso, aquilo que você citou e o que eu disse antes, esqueceram da questão da logística ao longo dos últimos anos, e essa BR-163 era e é um canal de escopamento importante para essa produção. Mas, fora isso, tem a questão das ferrovias, que no Mato Grosso, até o momento, o modelo instalado, que foi instalado no Brasil até então, não é um modelo interessante para o setor, porque não traz a competitividade. Um exemplo, numa rodovia, você transita com o caminhão em cima, e se ela é, você, como é que o governo fala aí, que não é pedagiada, né? Você paga o pedágio e anda em cima da rodovia, e a empresa que tem a concessão faz a manutenção da rodovia. Na ferrovia, até então, as concessões que fizeram, no Mato Grosso nós temos a LL, que ia até Alto Araguaia, depois chegou a Itiquira, e agora já está operando um terminal de Rondonópolis. A LL, ela tem a concessão dos trilhos e tem a concessão dos vagões. Então, o que é que ela faz? Ela, quem vai transportar o grão sobre a ferrovia LL, ela coloca um desconto na taxa, digamos, 10% em relação ao preço do caminhão, e é isso, você transporta naquela ferrovia ou não transporta. Entendeu? Você, praticamente, é um monopólio. No novo modelo que o governo tem colocado, é que agora nós estamos com a FICO, que é a que vai de Uruaçu, Goiás, passando pelo Araguaia até Lucas do Rio Verde, e tem um outro pessoal no Mato Grosso, empreendedores trabalhando a ferrovia de Sinop até Meritituba, e depois do Araguaia passando pelo Tocantins, no modelo diferente que a empresa brasileira de planejamento e logística, a EPL, está fazendo em que as empresas constroem os trilhos, devolvem esse trilho para a Valec, o governo, a Valec vai remunerar esse investimento, e grupos de produtores rurais, de cooperativas, vão colocar seus vagões para andar em cima dessa ferrovia e pagar para usar a ferrovia. Então, isso vai fazer com que o custo de transporte, de escoamento da produção, vai cair muito mais do que hoje o custo rodoviário, que praticamente fica inviável. Muito bem. Nós estamos aqui conversando com o senador Siguinho Santos, ele é do PR do Mato Grosso, e o nosso tema hoje é o Plano Safra 2014-2015. Vamos fazer uma pequena pausa aqui, voltando já já no programa Agenda Econômica. Continue com a gente. Agenda Econômica